Não há forma de pensar em vida, eu acho que não vai ser candidato aqui, mas as instituições políticas eu quero dizer, eu quero lembrar o que foi dito aqui, no dia 25 de outubro, vão acontecer as eleições em todos os diretórios, em todos os diretórios do espaço do PMDB e em Minas e em Minas. A Júlia não vai ser feita aqui, na Júlia dos Diretores. E lembro mais uma vez que a eleição estadual vai ser no fim dezembro, dia 13 de dezembro. E eu quero lembrar os companheiros que lá vai se votar na convenção para se escolher um dos dois companheiros. E daí a importância da história dos delegados em todas as cidades, que não se restribe só na restrição do 30 de dezembro. Quando for na convenção estadual do PMDB, será fundamental para os delegados e eu vi que há uma preocupação aqui, quais serão as aderências que o PMDB fará. A esquerda ou a direita fará aquilo que foi decidido na convenção dos nossos delegados em que o PMDB não vai votar em nome da sua cidade, que eu quero lembrar que os delegados vão levar o seu voto, para que vão levar o voto da sua cidade, do seu município, da unidade do PMDB naquela cidade, eles é que vão decidir essa convenção estadual. Então será nesse sentido que o PMDB não tem nome, mas não tem. Não tem, realmente não terá. A decisão será feita na convenção. Então fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos contra a decisão. Porque nós, no tempo que ele tem nas gerais aqui, vamos decidir contra as nossas tarefas. a decisão. Eu ouvi. Eu quero fazer um pequeno comentário a respeito das eleições a nível do Brasil. do Brasil. Elas não estão a beneficiar-se. Os fatos estão acontecendo e vão não votar. Então, nessa semana, Silvio Mouros foi se figurar, transferir o seu domicílio eleitoral a São Paulo. que ele vai ser candidato a presidente do Brasil. vai ser candidato a presidente do Brasil. Onde é São Paulo? Onde é São Paulo eleitor? Ele vai ser candidato a presidente do Brasil. Ele tem afirmado que vai ser candidato a presidente do Brasil. que vai ser candidato a presidente do Brasil. Nesta semana, o Pequeno... Coelho...